Olha aqui, já tá tudo prontinho aqui, o bolinho do marido, eu decorei com as meninas na live, o marido pediu pra fazer mais docinho, coloquei mais aqui em cima, ali está o presentinho, ali está os papeizinhos pendurados que eu fiz, que está escrito em inglês, está balançando ali, e esse daqui eu fiz no computador, imprimi, né? Então ficou assim, gente, agora são 11h10, quando der meia-noite eu canto parabéns pra ele. Então, ó, deixa os parabéns pro meu marido aqui, tá legal? Tchau!